As vezes eu me pego fazendo uma avaliação sobre a vida E numa dessas achei algo interessante sobre o piloto Michael Schumacher Quando paramos para analisar seu currículo como esportista Vemos que o cara venceu 91 GPs Foi sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 A velocidade estava na alma Porém, em um dia de lazer, sua história e destino mudaram completamente Hoje, com apenas 44 quilos, ele luta para sobreviver desde dezembro de 2013 A esposa começa a vender os bens para arcar com as despesas milionárias para mantê-lo vivo Em um quarto adaptado na casa enquanto ele vegeta Aí vem a pergunta Quem é melhor que alguém? A vida pode tomar rumos jamais imaginados Como em um estalar de dedos, tudo pode mudar Não adianta dinheiro, diploma, fama, sucesso Para mim sempre esteve claro que eu não ganharia o campeonato e sim Ayrton que ganharia E eu gostaria de pegar esse campeonato e dar para ele Diante de Deus, todos somos iguais Nossa vida não pertence a Deus E sim a Deus Vale a pena refletir sobre o que temos feito dessa maravilhosa dádiva que Deus nos deu Nascemos sem trazer nada Morremos sem levar nada E no intervalo entre a vida e a morte Brigamos por aquilo que não trouxemos e nem levamos Pense nisso Viva mais Ame mais Perdoe sempre E seja mais feliz Pense nisso